Bem-vinda, 11 horas e 53 minutos, o Balanço Geral começa com a notícia que estávamos à espera. Eu, você, pai de família, você, mãe de família, você que acompanha o Balanço Geral, estávamos todos à espera dessa informação. Preso no litoral e ainda hoje deve ser transferido aqui para Colombo, já está a caminho de Colombo, região metropolitana de Curitiba, o Cleberton. Não é Cleverson, não é Cleber, não é Cleberton. Com Andrade Júnior, ele é o principal suspeito de ter matado a facadas, a mulher dele, a Ana Paula de Araújo Fernandes, na frente dos filhos. Essa imagem que a gente tem mostrado aqui, direto no Balanço Geral, justamente para que você denunciasse, para que você passasse alguma informação para a polícia. Ele teria confessado o crime para os policiais que o capturaram no litoral. É isso mesmo, Thaís Travensole. Boa tarde para você aqui, ó, na tela grande do Balanço Geral. As suas informações pelo fundo aí, estou vendo que você está na delegacia de Colombo. Boa tarde, Thaizinha. É isso mesmo, Daniel. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Essa notícia era bastante aguardada, com certeza, por quem está acompanhando o Balanço Geral e, claro, pela família da Ana Paula. Essa prisão aconteceu ontem à tarde, em Pontal do Paraná, no nosso litoral. Cleverton foi preso por policiais rodoviários estaduais, levado para a delegacia de Ipanema. E, como você disse, Daniel, a qualquer momento, deve chegar aqui na delegacia do Alto Maracanã, em Colombo, onde nós estamos. O Balanço Geral está acompanhando esse caso desde o início. Nós vamos mostrar o momento da chegada do Cleverton aqui na delegacia. Sim, Daniel, ele confessou. Foi isso que ele disse para os policiais. Ele confessou que matou a Ana Paula com facadas e disse também, Daniel, que tentou se matar com veneno de rato, se jogando no mar e ainda também teria tentado se jogar na frente de veículos na rodovia. Não conseguiu, acabou preso e daqui a pouquinho deve chegar aqui na delegacia do Alto Maracanã. Vamos relembrar esse caso para quem está acompanhando o Balanço Geral. A Ana Paula, de 29 anos, foi morta na quarta-feira aqui em Colombo. Ela foi morta pelo Cleverton a facadas. Isso aconteceu no dia do aniversário de uma das filhas do casal. Eles têm dois filhos, duas crianças de 3 e 4 anos de idade. Era aniversário da menina de 4 anos. Ele chegou à noite bastante alterado depois de fazer uso de drogas. Uma briga aconteceu. Todos estavam em silêncio a princípio na casa. Mas durante a madrugada, Daniel, escutaram gritos das crianças. Os parentes que moram na frente da casa foram até ali para entender o que estava acontecendo. Para conversar, para saber por que essas crianças estavam gritando. Chamaram a Ana Paula por diversas vezes. Só que ela não respondia. O que se sabe é que o Cleverton trancou a porta depois de matar a esposa a facadas. Deixou as crianças presas lá dentro com a mãe e fugiu. O tio então conseguiu pular, conseguiu arrombar a porta, encontrou a Ana Paula morta e aí chamou a polícia. Desde então ele passou a ser procurado. A qualquer momento esse homem deve chegar aqui na delegacia do Alto Maracanã. E nós vamos trazer mais detalhes desse caso, Daniel. Lembrando que eles estavam juntos há 4 anos. Ela chegou a terminar esse relacionamento. Saiu da casa, depois voltou para casa. Claro, por conta dos filhos também. Acreditando que seria possível voltar com esse homem. Ele era usuário de drogas, já tinha apresentado outras situações de violência. A família da Ana Paula já deu entrevistas aqui para a equipe do Balanço Geral, Daniel. Dizendo o quanto ele era violento. E é importante a gente lembrar a fala da mãe. Da mãe da Ana Paula, dona senhorinha. Que deu uma entrevista para o Tiago Silva, o repórter aqui do BG. Dizendo, ele vai pagar. Agora, dona senhorinha, ele começa a pagar. Daniel. A gente observa que esse tipo de violência, quando termina dessa forma, é a ponta. A ponta do iceberg. É o pico de tudo o que vem acontecendo. E tem esse pico de violência que, infelizmente, acaba sendo um feminicídio. 4 anos de relação. Ele, usuário de drogas. A família dela, ciente do que estava acontecendo. Por quê? Pelo que você sabe até agora. Por que ela insistiu? Ela permaneceu nessa relação? Essa vítima era ameaçada? Olha, Thaís Travenzoli. Olha, Daniel, segundo entrevistas dos familiares para o repórter aqui da RIC Record TV, para o Tiago Silva, ela gostava muito do Cleverton. Então, vamos nos colocar um pouco no lugar dessa mulher. Ela tem dois filhos, né? São crianças de 13, 4 anos. São filhos do Cleverton. Acredita que é possível reatar? Acredita que é possível mudar? Eu lembro dessas entrevistas, nós assistimos aqui no Balanço Geral, em que os parentes contam. Ela gostava bastante do Cleverton, então ela acreditava que era possível reatar e que ele iria mudar. Então, ela estava com ele também, por gostar dessa pessoa e acreditar que ele iria mudar. Só que, infelizmente, ele não mudou. E nessa noite, inclusive, ele saiu para consumir drogas, voltou bastante alterado. Uma briga aconteceu, foi quando ele pegou a faca e matou. E o que chama atenção também aqui, Daniel, nessa situação de ser tudo pensado, ele teve coragem de colocar um cobertor no corpo da mulher. Olha a atitude desse homem, ele tranca essas crianças, os dois filhos dele, são filhos dele. Ele tem coragem de trancar a porta e deixar essa mulher coberta, que ele matou, foge. Agora tenta se matar, não consegue e acaba preso. E está acompanhando o Balanço Geral nesse momento. Estou aqui com a Thaís Travensole, você chegou agora. A Thaís está na porta da delegacia de Colombo, porque o Cleberton, é o nome dele, Cleberton, que matou a esposa na frente das crianças com uma frieza, frieza impressionante. E deu no pé, zarpo, fugiu para o litoral paranaense. Ele acabou sendo preso, acabou sendo identificado, preso e está sendo trazido nesse momento para Colombo. Agora, que história é essa? Vou convidar você que está nos acompanhando nesse momento. De repente, você está confundindo com uma outra história, porque são tantos acontecimentos ultimamente. E a gente está com um caso aqui, está com outro ali. Que história é essa? Que o Balanço Geral entrou na casa, mostrou os detalhes para você? A gente relembra agora, vamos lá. Ana Paula de Araújo Fernandes tinha 29 anos e foi mais uma vítima de um homem violento. Foi nesta casa humilde, em Colombo, na região metropolitana de Curitiba, que Ana Paula passou os últimos quatro anos ao lado do marido Cleberton Luiz Andrade. Os dois tiveram dois filhos, mas o relacionamento não vinha bem. Ele roubava ela. Ele roubava ela? Roubava o dinheiro dela para comprar droga para ele. E a senhora sempre aconselhou, falou, abandona esse rapaz, esse rapaz não serve para você. Mas a gente falou um montão de vezes, ela nos curitou, né? Recentemente, Ana Paula chegou a sair de casa. Morou pouco mais de uma semana na casa da mãe, porém, resolveu voltar para Cleberton. E esse foi seu erro. Ela ficou uns dias lá em casa, uns sete, oito dias, e voltou a morar com ele. E você sempre abandona esse rapaz? Foi falado para ela. Ela teimou, cada vez que ele voltou. Ela gostava? Gostava. Ela chegou a chamar a polícia alguma vez? Nunca chamou a polícia para ele. A família de Ana Paula já não queria mais o relacionamento. Todos eram contra. Porém, por causa dos filhos, ela insistia no casamento. Gostava dele e ela não saía daqui por causa das crianças, né? Ele ameaçava tirar a guarda das crianças dela? Não, não ameaçava. Só ela mesmo. E não queria afastar ela dele. Ela queria ficar aqui por conta das crianças. Ontem era para ser um dia de festa. Era aniversário de quatro anos da filha de Ana Paula. Mas foi justamente neste dia que Cleberton estava alterado. Chegou em casa tarde e visivelmente drogado. Ele estava drogado, né? Foi por isso que eu briguei com ele e tudo. Falei que ia levar ele para a casa do pai dele. E ele falou, não, hoje é aniversário da minha filha. Deixa eu ficar mais um pouco com ela. Que deu, não, tá bom então, pá. Daqui a pouco nós te levo. Deitei no sofá, dormi. Daí acordei com a minha mãe, duas horas da manhã, berrando ali. Falando, ele matou ela, ele matou ela. Fui lá, ela estava lá na cama deitada. Então você mora aqui, vocês estavam aqui. E de repente vocês escutaram as crianças chorando. Daí a mãe vem aqui, essa porta aqui a gente tem colocado no frete por faça por dentro, né? Ah, estava fechada. Estava fechada. Daí a criança estava chorando, chorando, chorando. A mãe vem aqui, berrou, Ana, Ana, onde você está? Se o que ela não respondia, a criança falando que o papai tinha matado a mamãe e tudo. Daí a mãe pulou essa janela. A mãe pulou essa janela aqui, encontrou ela morta aonde? A mãe pulou essa janela. Foi aqui que tudo aconteceu, a família pulou a janela. E ela aqui, as crianças chorando aqui no quarto? Chorando aqui no quarto, ela estava ali, deitada ali, coberta ainda, ele cobriu ela. Ele colocou uma coberta no rosto dela? Colocou uma coberta toda. Ao entrar na casa, onde a filha foi assassinada, dona senhorinha não conseguiu esconder a indignação. É duro, mas ele vai pagar. As crianças foram levadas para a casa de uma tia. Fica sem dúvida o trauma de ver o pai matando a própria mãe. E agora, o que resta é esperar por justiça. É um vagabundo mesmo. Bem vagabundo. O que a senhora sente? O que a senhora está sentindo? O que é que está sentindo? Estou sentindo o pai. Não é para menos? Não é para menos? É um sentimento de mãe? É compreensível o que essa mãe está sentindo nesse momento de não poder mais olhar para a sua filha, de poder abraçar, conversar com a sua filha, aconselhar, porque mãe faz isso para o resto da vida. Veio a criança ao mundo, cuidou, orientou, cresceu, educou. Veio a fase adulta, nesse caso, veio os netos e a mãe. A mãe está ali, historicamente. A mãe sempre será aquela orientadora, sempre será aquela acolhedora, aquela do puxão de orelha também. De repente, a ordem natural é invertida. Essa mãe agora está sem a sua filha, Thaís Travensole. A gente precisa saber quando é que esse criminoso, na situação agora de assassino, confesso, porque ele teria dito isso abertamente aos policiais no litoral. Quando é que esse criminoso irá passar por esse portão onde você está aí, ó, na delegacia de Colombo, Thaís? Ainda hoje, viu, Daniel, ainda hoje ele deve chegar aqui na delegacia do Alto Maracanã e você vai ver essa imagem aqui no Balanço Geral. A expectativa é que isso aconteça nas próximas horas. Daniel, nós temos a informação de que um acidente de trânsito acabou atrapalhando esse deslocamento. As equipes aqui da Polícia Civil do Alto Maracanã foram buscá-lo. Ele estava detido na delegacia de Ipanema, no litoral do Paraná. Então, eles estão trazendo, já estão no meio do caminho, mas por conta desse acidente de trânsito, acabou atrapalhando nesse deslocamento. Mas a expectativa é que nas próximas horas isso aconteça, nos próximos minutos, e a gente vai continuar aqui na delegacia para mostrar. Os policiais estão vindo pela estrada da Graciosa. Nós vamos continuar aqui, Daniel, porque desde o começo dessa história, desse caso muito triste, nós estamos mostrando aqui no Balanço Geral, o sofrimento dessa família, o pedido de justiça por parte da dona senhorinha, que é a mãe da Ana Paula, e claro que nós vamos continuar aqui para mostrar essa justiça sendo feita. Esse homem deve passar aqui na delegacia do Alto Maracanã e passa a responder pelo crime de feminicídio. feminicídio. Ele que matou a mulher a facadas, deixou ela na cama, colocou um cobertor e deixou essa mulher presa com as duas crianças. Daqui a pouquinho a gente volta com mais detalhes aqui no Balanço Geral. Obrigado, Thaís Travensolli. Vamos continuar acompanhando daqui a pouco, a partir da chegada desse criminoso, a gente vai dar a informação para você ao vivo, em detalhes aqui no BG.